Ô Adidas, mas você sabe fazer camisa retrô, hein? Isso aqui é uma camisa feita em 2014, acho que é 2014 mesmo, 2014, é um modelo, acho que é comemorativo em 1979, não sei, isso não importa, o que importa é que é um modelo extremamente bem feito, bordado, bordado, vejam essa gola conversando com as três listras. Verde, branco e grenar, vejam que maravilha, que coisa bem feita, camisa toda em algodão e quando a gente vira, o número 9, gente, isso aqui é uma maravilha, flocado, né? Isso aqui é um viludo, parece que joga um pouco de, um tanto, um pouco não, um tanto de viludo em cima da camisa para ela ficar maravilhosa. Vejam vocês que ela não tem nada a não ser ser o que ela é, uma Adidas clássica.